A Fundação Banco do Brasil e a Revista Fórum tem o prazer de recebê-los nesta cerimônia de premiação dos vencedores do terceiro concurso. Revista Fórum e Fundação Banco do Brasil aprender e ensinar tecnologias sociais. 4.700 professores abrindo a discussão da tecnologia social em sala de aula no país, nos diferentes rincões, nas diferentes partes do Brasil, com suas realidades específicas, suas diferenças. Então isso é uma riqueza muito grande. São profissionais de valor, que estão aí nas trincheiras espalhadas pelo país, fazendo um trabalho de muito valor. Agora a gente tem um desafio muito maior. E é um desafio que vai mais do que uma década, que é nós entregarmos escolas públicas de qualidade. O resultado é muito maior do que esse que nós enxergamos aqui hoje. Esse resultado está espalhado aí pelo nosso país, na qualidade da nossa educação. O vencedor é a Yara Terezinha, Deulia Ribeiro. É a Maria Sueli. E o prêmio vai para Fernando Nunes, de Vasco de Estado. Suspense aqui. Professora Gerima Silva de Paula. Elema Corbova. Rafael João Viteiro. Obrigado. Não tem palavras. Eu acho que estou com vontade de abraçar todo mundo. Se os livros da maior biblioteca brasileira tivessem todos digitalizados, eles caberiam na minha mochila com três adesivos. Então, aquilo que era impeditivo para um aluno em uma cidade lá perdida, no sertão do Brasil, no estado de São Paulo, na Amazônia, onde quer que seja, isso acabou, porque eu tenho agora uma revolução no que exatamente? Na produção, distribuição, criação e processamento de informação.